tati 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 tafatifi tifta fatifi tati tita prazer os irmãos beleza pura, lembro aqui de novo na área trazendo mais um vídeo, tá bom irmãos? mais um vídeo de estreia aqui no canal e hoje irmãos estou trazendo o assunto lá no canal na verdade no grupo GTM lá, os irmãos do grupo GTM, grupo técnico musical na qual eu pertenço lá ao grupo do WhatsApp tá bom, irmãos? E tem o canal dos irmãos do grupo GTM, tá bom? Conselho os irmãos que não conhecem ou que não foram lá conferir o trabalho dos irmãos, dá uma passadinha lá, tem materiais excelentíssimos lá, beleza, irmãos? E, essa semana que passou aí, rolou o assunto lá no grupo do WhatsApp irmãos, um o assunto que eu resolvi trazer aqui pro canal irmãos, né qual que é melhor? Bona ou MTS, irmãos? Já teve essa dúvida aí? Então segue aí pra gente ver beleza? Vai vendo Tá lá, irmãos Leandro aqui de novo na área e os irmãos que ainda não me conhecem sou o Leandro Siqueira, né violinista, instrutor também na congregação, beleza, irmãos? e pra você que não tá por fora dos assuntos aí, irmãos eu estou junto com os irmãos do grupo GTM Grupo Técnico Musical lá no grupo do WhatsApp, irmãos lá tem bastante assuntos bastante coisa teórica bastante coisa prática tem muita coisa boa lá essa semana nós tivemos um debate ou, né, discorrer sobre o assunto qual que seria melhor, irmãos? na opinião dos irmãos, qual que seria melhor? o Bona ou o MTS? ou quais as diferenças entre um e o outro? é claro que você que começou a estudar aí depois de 2014 pra cá só deve ter estudado pelo MTS mas já deve ter ouvido muito falar né alguns irmãos aí que estudaram lá atrás sobre o Bona que o Bona era melhor que o Bona é isso que o Bona é aquilo tá bom, irmãos? e você que passou por aquela época que teve que passar o Bona deixa o seu comentário pra gente ver aí qual que é a opinião dos irmãos beleza, irmãos? então eu vou começar aí falando pelas principais diferenças né uma das principais diferenças do Bona, irmãos a gente estudava pelo sistema italiano de solfejo, irmãos era um sistema mais simples tá bom? um sistema mais pra quem aí toca em bandas um sistema mais marcial onde as notas são regidas de uma forma mais ou solfejadas de uma forma mais seca de uma forma mais direta já o MTS ele apresenta ele desenvolve o sistema francês tá? que é um sistema mais voltado a orquestras a interpretação enquanto seus movimentos são mais arredondados tá bom, irmãos? e ele dá essa liberdade na interpretação facilita na hora de fazer uma interpretação né se o irmão não sabe o que é interpretação aí na descrição tem um link da playlist, irmãos da onde eu fiz vários vídeos lá pro canal o GTM sobre interpretação expressão e interpretação dos índios depois os irmãos dão uma conferida lá onde eu falo bastante sobre expressão expressão linário beleza, irmãos? então o MTS não, o Bona, irmãos ele foi usado durante muitos anos eu estudei esse aqui tá batidilho tá só o cadarcinho tem a capa acho que ele tá tá saindo beleza? a gente estudava antigamente até a lição 98 do Bona vou deixar aí pro lado aí pros irmãos verem aí como que era a lição 98 os irmãos estão vendo que não era facinho não, irmão era né e eram duas páginas irmãos e a gente tinha uma página e meia né do solfejo era difícil era difícil tá, irmão não vamos dizer que não era fácil que não era muito fácil não alguns irmãos ou muitos irmãos chegavam na lição 75 né tá aí lição 75 que já é o começo da segunda parte ele dividia em três partes a gente estudava só duas né e a lição 75 começava a segunda parte irmãos tinha muitos irmãos que não chegavam nessa segunda parte tá bom desistia desanimava e então devido a complexidade tá ele não também é tinha ali na página 30 irmãos o resumo tinha muitos irmãos que tinham dificuldade de fazer ali as semi-cocheias e falar semi-cocheias irmãos até hoje eu vou falar que tem um pouco de dificuldade ainda mais com intervalos então a gente tinha essa peculiaridade mas uma das principais diferenças irmãos naquela época a gente não tinha estudo de teoria musical né o que tinha no no Bona até a página deixa eu ver aqui né tá vendo aqui a página 18 era o básico né que é música né da página 2 que é música melodia harmonia ritmo né que são as partes da as partes da música né as linhas espaços suplementares era o básico né logo já começava no solfejo então se a gente quisesse uma teoria a gente tinha que correr atrás né tirar xerox imprimir às vezes eu pegava até das minhas irmãs organista emprestado para estudar teoria beleza irmãos então era uma das peculiaridades daquela época e outra também era o sistema de ensinarmos a gente tinha que estudar indivíduos geralmente é individual irmãos eu não me recordo de ter tido aula em grupo na questão do solfejo tá sempre individual você e o teu instrutor do lado ou sendo carregado do lado tomando a sua lição então isso gerou irmãos ao longo do tempo músicos individualistas que estão músicos individualistas tocando em grupo irmãos beleza isso é uma das principais na minha no meu ponto de vista características naquela época estudava então o irmão tá falando que o Bona é ruim não tô falando que o Bona é ruim tô falando que o Bona é excelente tá bom irmãos o Bona é uma complexidade além do que se toca no Inário tá bom irmãos quem passou pelo Bona tem uma uma leitura uma divisão além do que se necessita pro Inário beleza irmãos é esse é fato não tem como negar esse tipo de assunto né ou como se negar esses fatos quem estudou pelo Bona hoje tem uma divisão hoje tem uma divisão ou uma leitura né mais apurada né referente ao Bona ou referente ao Inário digamos assim né só que até o Inário 4 ele serviu e serviu muito tá nós devemos a nossa orquestra a nossa orquestra se a gente tem uns lugares que tem uma orquestra grande formada deve muito a essa didática esse material aqui mas em 2013 os irmãos né sentiram lá começou bem antes mas em 2013 começou a vigorar o Inário 5 o CCB tá aqui do lado né o Inário 5 o CCB e o Inário 5 diferentemente do Inário 4 irmãos ele veio pedindo um músico um pouco mais aprimorado um pouco mais sensível né sensível no que sentido irmãos sensível a poesia se os irmãos abrirem eu vou fazer uma leitura meu Inário tá aqui aberto aqui tem aqui do ladinho aqui instruções de utilização do Inário né na contracada os comecinhos do Inário né eu tô usando instrumento de cordas né do Inário de cordas aí tem lá velocidade e interpretação dos hinos tá os hinos de louvores e súplicas a Deus devem ser sempre presentuados de forma sacra e com reverência a Deus observando-se estritamente a poesia se os irmãos puderem grifar essa parte da leitura do que tá escrito no Inário poesia e o texto musical sem modificações ornamentos ou floreados isso aí não precisa nem a gente falar a orquestra na congregação cristã tem como objetivo auxiliar a irmandade a cantar com esse sentimento então o Inário 5 ele vem pedindo músicos que sejam intérpretes que sejam capazes de transmitir o real sentimento da poesia e não somente tocar notas ou fazer contagem e afinação das notas isso é essencial toda a gente ou a gente pelo menos vou falar de mim nós deveríamos saber tocar o mais afinado possível e o mais dentro de uma contagem correta possível não tô falando que eu faça isso mas a gente busca pelo menos isso ou deveria ser possível buscar isso continuando a leitura um pouquinho mais pra baixo na terceira parágrafa tá escrito assim a interpretação dos hinos no que diz respeito a intensidade do som e a forma de execução independentemente da fórmula de compasso independente se é binário internário ou internário deve ser adequada a inspiração da poesia portanto recomenda-se tocar sempre considerando a poesia de cada hino então irmãos o Bona em si ele focava apenas ele preparava músicos pra tocar dentro de uma contagem e na medida possível dentro de uma afinação esse era o parâmetro que a gente estudava na época do Bona irmãos mas pra se executar esse cenário 5 desse jeito que os irmãos queriam o Bona já ficou um pouquinho antiquado irmãos não que o que está nele seja ruim ou seja fraco tá irmãos mas precisava de um a outro contexto então daí em 2014 os irmãos fizeram a segunda edição a primeira edição começaram a capa verde tá aí do ladinho os irmãos fizeram essa edição eles pegaram a teoria embutiram com as lições do Bona lembrando que antigamente a gente começava no Bona até a lição terminava na lição 98 aí os irmãos viram que estava difícil estava difícil mas deram encurtado torceram até 93 ainda estava meio difícil os irmãos encurtaram já no MTS esse da capa verde da primeira edição os irmãos deixaram até 90 e mesmo assim ainda estava um pouquinho complicado algumas coisas depois do inário 5 mudou não precisava mais sinais de diminuição porque não tinha não tem no nosso inário sinais de diminuição estacato martelato essas coisas não tem no inário a gente estuda no método a aplicação mas ele não consta no inário também também tinha até na primeira edição transposição também no inário 5 já veio cada instrumento tem instrumentos de afinação em si bemol mi bemol também tem instrumentos em fá hoje em dia a gente sabe que tem inário para cada um desses instrumentos com afinações diferentes a trompa que é afinada em fá tem inário em fá também só que não são todas as regionais que tem esse inário disponível às vezes o irmão tem que ir um pouco mais longe para conseguir ensinar beleza mas já vem transposto não precisava mais fazer transposição fazer leitura diferenciada então foi tirada essa parte do nosso estudo e focado somente naquilo que é preciso para se executar e foi amplificado o que mais foi introduzido junto com a segunda que é meu mesmo esse aqui é a guerreirinha em 2013 está aí só o bagaço mas é o que tem para hoje beleza tem um novinho ali mas eu falei não vou usar esse aqui mesmo beleza o mts segundo de sermãos ele já vem com linguagem rítmica a principal mudança que teve entre bona e mts foi linguagem rítmica o que muitos irmãos estranharam isso lá em 2013 até hoje muitos irmãos estranham o porquê de ficar fazendo tafatif tafatif não era fazia parte dos nossos estudos geralmente eu vejo assim na parte da orquestra tudo que é diferente ou tudo que é novo os irmãos tem o costume de dar uma rejeitada falar que não precisa falar que isso é frescura só fui eu que escutei isso os irmãos perdoam mas se algum dos irmãos já ouviu isso isso é frescura você não precisava na obra de Deus não precisa tanta coisa mas a linguagem rítmica depois que você aprende você realmente vê a diferença e a facilidade facilidade em se fazer a divisão rítmica sem ter uma nota sem você precisar saber a nota beleza irmãos eu vou estar aqui aqui nós temos esse aqui eu sempre gosto de usar esse aqui exercício 73 do método Shmol antigamente você estudava o Bona chegava o Léo sofejava os irmãos que tinham dificuldade em fazer a leitura nas semicolcheias nessa lição se batiam um pouco quando você estuda o MTS já estou falando já esse daqui para os irmãos que já estudaram por essa literatura quando ele estuda a lição 73 ele começa Ti eu não vou abordar tudo o que está no MTS mas os irmãos que estão mais por dentro sabem que o tempo completo é TÁ quando é subdivisão a subdivisão binária é TÁ-TI aqui os exemplos aqui do lado TÁ-TI TÁ-TI linguagem rítmica é em elipse TÁ-TI 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 então essas coisas claro eram mandado quer saber essas coisas não mas depois que a gente aprende e quando chega nas semicolcheias irmãos TÁ-TI 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 você não precisa saber as notas apenas você sabendo que você consegue dividir voltando lá para a lição 73 então estou lá e assim por diante beleza irmãos então isso isso é uma das peculiaridades que a segunda edição trouxe e que muitos irmãos até hoje ainda não aceitam de jeito maneiro e a questão é que o seguinte não adianta eu achar ruim não querer aprender no caso de um instrutor sendo que os alunos vão precisar aprender para fazer o teste não adianta também eu que estou estudando não gostar disso aí eu estudei lá na época do Bona parei agora quero voltar e os irmãos estão com essa frescura aí os irmãos pensam já ouvi muito isso mas eu tenho que aprender isso aí porque eu vou ter que fazer o teste então não né igual numa autoescola se as autoridades determinam primeiro eram 15 aulas depois aumentaram para 30 45 aulas nem sei quantas aulas tem que ter hoje né qual a legislação para depois você realmente pegar a aula prática pegar o seu carro lá e dirigir o seu carro não o carro da autoescola né e as coisas sempre vão evoluindo e na na orquestra ou na congregação as coisas não são diferentes irmãos a coisa sempre evolui não adianta a gente lutar contra mas entender os passo a passo e tentar fazer da melhor forma possível principalmente a gente que é instrutor irmãos que são encarregados adianta ficar dando murro e ponta de faca como diz o ditado aí popular mas procurar entender irmãos nós já estamos em 2022 vai fazer quase né daqui a uns anos já faz 10 anos que a gente está com esse material irmãos e muitos irmãos não procuraram ainda se informar ou se interagir como que faz para ensinar para esse método outra coisa que ele também trouxe irmãos aulas em grupos né aula em grupo mas como que eu vou ensinar ensinar em grupo irmãos ensinar em grupo é difícil realmente não é no começo não é muito fácil não mas depois que você pega a manha ele se torna um pouquinho mais fácil você que está com um grupo de 10 15 alunos ali em vez de você ficar sentado um por um ensinar um por um dando ali 10 15 minutos para cada um você faz uma aula de 40 minutos não mais que isso uma aula de 40 minutos com o grupo todo você consegue maiores resultados 45 50 minutos não mais que isso você consegue melhores resultados irmãos porque ninguém quer ficar para trás tá você está fazendo em grupo e mesmo aqueles que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade vão ver um ou outro fazendo vão se adequando para ficarem todos no mesmo nível beleza irmãos aí quando você vê que tem um ou outro que é um pouquinho mais dificuldade aí sim esse você separa e depois dá mais uns 10 15 minutinhos para ele para poder dar uma lapidada a mais tirar alguma dúvida ou outra mas o MBS ele preza por aula em grupo depois você acostuma a fazer essa aula em grupo você leva para o método do seu instrumento depois leva para o inário e daí você forma músicos que já não são mais individualistas mas músicos já acostumados a tocarem e com pensamento coletivo acostumados a tocar em grupo e trabalhar em grupo irmãos e não sempre estar ele sozinho tendo que fazer e sempre em grupo tendo esse pensamento no coletivo isso é uma das principais diferenças não é porque se for pela parte prática mesmo se for por grau de dificuldade irmãos o MTS ele perde e feio para o Bona o Bona é muito mais difícil o grau de dificuldade dele técnico é muito mais difícil do que o MTS o MTS tem 15 lições se não estiver enganado do Bona e não são as mais difíceis nem chega lá para 90 ou 80 não é umas lições um pouquinho mais do comecinho da metade do Bona e o restante é hinos ele foca em hinos porque é o que a gente vai executar é o que a gente vai aprender para executar então ele foca mais em solfejo dos hinos a melodia do hinário e não em outras peças mais complexas isso já já vai criando um contexto já a pessoa já vai se adequando a um contexto sacro porque o MTS o nosso cenário 5 ele preza por músicos sacros como assim um músico sacro um músico que é voltado a música sacra e não no contexto geral já que o Bona ele não foi pensado exclusivamente para a congregação ou músicos evangélicos ele foi criado no contexto musical no geral então ele é além da música sacra que é a música que a gente utiliza no hinário é uma música simples porém quando bem executada ou da melhor forma possível não vou falar que eu faço bem executado mas da melhor forma possível ela fica bela e fica muito linda e ela serve o propósito que o primeiro propósito do nosso inário é louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia pelo amor demonstrado pelo nosso Jesus Cristo na cruz então esse é o principal motivo o principal pensamento do inário é dar louvores a Deus outra parte também é súplica quando você vai suplicar vai pedir vai rogar implorar a Deus então o MTS já começa desde a base a formar música com esse sentimento e o Bona não o Bona era uma música no contexto geral porém uma das coisas que eu nunca vou esquecer e vou sempre lembrar do Bona é a definição de música a definição de música do MTS no meu ponto de vista ficou um pouquinho meio genérica a música segundo o MTS é a arte do som é a arte do som é a arte do som porém no Bona o Pascoal Bona está lá a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som claro que falar disso como um recitativo de salmo sem um contexto falado somente assim uma criança um adolescente às vezes vai falar mas não vai entender o que é o conceito então irmãos a gente tem que entender primeiro que o conceito de arte o que é arte é a maneira que o ser humano expressa um sentimento ou um pensamento um sentimento de alma um pensamento e no nosso caso como é a música sacra a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som para com o nosso Deus então eu sempre vou levar isso comigo que eu aprendi lá no Bona que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som então você vai perguntar mas no final das contas qual que é o melhor? para nós hoje na função de aprender executar o urinário da forma mais correta possível é o MTS porém o MTS não descarta irmãos tem que entender que o MTS não descarta o Bona beleza? vou fazer uma leitura aqui mas aqui na tela vai estar aparecendo aqui vamos lá os irmãos tem as instruções lá na página 6 instruções de utilização do Bona no tópico 7 onde fala assim os exercícios deverão ser repetidos principalmente no modo 1, 2 e 3 tantas vezes quantas forem necessárias para melhor entendimento e assimilação daí continua o instrutor ou carregado a seu critério poderá utilizar esse poderá foi o que eu coloquei mas vamos lá o instrutor poderá a seu critério utilizar outros recursos didáticos para atingir o objetivo do aprendizado o que quer dizer isso aqui o instrutor poderá a seu critério utilizar outros recursos didáticos nós vamos estudar pelo Bona pelo MTS mas nada me impede que eu utilize o Bona porém eu tenho que levar sempre em conta que é o MTS que o candidato vai ter que estudar e vai ter que apresentar na hora de fazer o seu teste porém nada me proíbe que eu utilize alguma lição do Bona para um melhor entendimento ou para um aperfeiçoamento melhor lapidar ali melhor eu gosto muito de usar o Bona o Bona não o MTS primeira edição que é o desse da capa verde por quanto ele utiliza as mesmas lições do Bona porém organizadas de um modo na meu ver melhor tá melhor no sentido de estudo se nós forem lá na página que vai estar do ladinho aqui se nós forem na página 23 nessa edição porque tem duas edições eu acho duas versões nessa versão que eu estou usando aqui na página 23 já está as escalas em semínimas eles organizaram os irmãos organizaram todas as lições em semínimas de um modo mais organizado mais no meu ponto de vista mais melhor de bom beleza irmãos então eu gosto de utilizar se for para mim utilizar o material em vez de utilizar o o Bona eu prefiro utilizar o MTS da primeira edição por causa que as lições vêm ordenadas bem certinhas na página 21 está aqui do lado começa as lições em mínimas vai até a página 22 aí na página 23 as lições em semínimas e depois na página 25 irmãos está aqui do lado também as lições de colcheias e daí fica fácil você estuda lá na MTS essa aqui a mínima é dois tempos um compasso quaternário simples vamos deixar bem claro isso aí tá tá você faz uma ou duas lições aqui a criança o candidato o aluno ele já entende você vai para a mínima cada mínima vai ser um tá é uma elipse tá 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 e assim por diante faz a primeira lição ali na página 25 que é a lição 13 ele faz a primeira pentagrama irmãos o restante ele pode sentar o sarrafo no solfejo falando a nota dó ré mi fá sol lá si e assim por diante ele aprendeu que lá no MTS na segunda edição ele aprendeu que duas colcheias a subdivisão binária vai ser tá ti tá ti tá ti tá daí ele vai para a página 25 desse daqui que é a página 25 que é já é colcheias na primeira edição tá ti tá ele faz um pentagrama o restante ele faz falando o nome das notas dó ré mi fá sol sem entoar mas pronunciado dó ré mi fá sol lá si dó e vai embora irmãos não precisa ficar muito tempo então é um material que pode ser adicionado ao MTS então ele não proíbe que você use outras coisas beleza irmãos então esse é um dos principais na minha ponto de vista sem né diferenças do do Bona e pro MTS então eu penso assim irmãos não adianta a gente ficar ali discutindo falando que não vai que o MTS é ruim a gente tem que procurar entender tá bom irmãos procurar fazer da melhor forma possível pra porque é isso aqui hoje não adianta irmãos os irmãos não vão voltar a cobrar o Bona em teste não vão voltar a cobrar Bona em teste de pacote jovem teste de pacote oficial oficialização não que eles vão cobrar irmãos é isso daqui tudo que a gente precisa e o que os candidatos vão precisar pra aprender tem que tá aqui dentro se for a coisa a mais é por enriquecimento um aprimoramento né lapidar alguma coisa ali deixar o candidato melhor tudo bem mas que seja dentro disso aqui irmãos então a gente não tem escolha tem como correr disso aqui não adianta a gente ficar querendo correr de ensinar o MTS o certo é a gente procurar aprender né eu lembro que 2014 e 2015 foi praticamente perdido né um dos pontos negativos que eu tenho até hoje irmãos é que o MTS ele foi nessa segunda edição meus irmãos fizeram lançaram e não deram treinamento prévio pros irmãos encarregados nem pra nós instrutores só foi simplesmente trocado era esse agora é esse boa sorte do meu ponto de vista foi isso que aconteceu irmãos eu acho que os irmãos que são aí responsáveis pela parte musical né os irmãos anciãs e regionais lá lá de cima lá do alto escalão eu acho que eles deveriam ter preparado nós né nós somos instrutores melhor então o ano 2014 2015 foi praticamente perdido porque a gente não sabia ensinar beleza irmãos tem muita coisa pra gente falar se fosse falar aí dá uma 4, 5 horas aí de vídeo aí né entrar tem levare tem fechamento né as fermatas tem o formato né tem alguns eu tenho dois vídeos que eu falei né sobre a diferença de regência esses irmãos não viu regência pra escritor você que é escritor tem que saber também alguma coisa de regência irmão os irmãos querem correr de regência que tem medo de ser apresentado pra encarregado ou ser taxado como alguém que tá procurando ministério mas não tem irmão a gente tem que interesse tá por dentro desse assunto e faz parte do MTS irmão então o sistema francês tanto de solfejo quanto de regência a gente tem que tá por dentro e o MTS tá aí pra nos ajudar e a gente tem que correr atrás de alguma coisa ou outra pra poder ensinar da melhor forma possível beleza então era isso já falei bastante né irmãos eu sei que rodei bastante sobre o assunto mas se os irmãos achar que eu falei alguma coisa errada os irmãos podem escrever aí no deixar seu comentário se os irmãos acham que faltou falar alguma coisa os irmãos também podem escrever no comentário a gente pode tá fazendo outro vídeo aí se os irmãos querem que fale mais alguma coisa também deixa aí e não esquece também deixar aquele like se ainda não é inscrito se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar beleza irmãos então tá aí as principais do meu ponto de vista é isso aí as diferenças entre Bona e MTS qual é o melhor fica a seu critério eu ainda acho que ele bem executado quando a gente aprende ele bem entendido ele serve muito em seus efeitos e o Bona tá ali pra sempre tá ajudando né porque ele não é descartável ainda ele pode ser utilizado só que a gente tem que sempre priorizar o que tá aqui beleza irmãos Deus abençoe a todos até os próximos vídeos e os irmãos não esquece tá aqui do lado um vídeo uma playlist tá pros irmãos tá conferindo aí mais trabalhos se a gente se vê nos próximos vídeos Deus abençoe a todos vai vendo não estressa cara eu falo pra eles estudaram MTS tá bom tá bom tá bom você não entende não entende tá bom tá bom tá bom tá bom eu falo pra eles eu falo pra eles eu falo pra eles